O senhor Fernando Inês, o senhor convocou o Gerson, que não tá jogando bem, e que deu um soco no rosto do companheiro. O Flamengo perdeu tudo esse ano, e o senhor convoca o Gerson. Mas o senhor não viu o Caio Alexandre jogar de Fortaleza? O senhor não olhou ele jogar o campeonato inteiro? O senhor não viu que esse menino joga? Hoje ele é o melhor volante do futebol brasileiro. Tem pouco... Será que ele não poderia dar uma chance pro menino? Ah, mas é de Fortaleza, né? É de Fortaleza, né? É do Nordeste, né? Então, eu não enxergo, né? Eu não enxergo. Você convocou o Matheus Cunha, de novo. Eu não sei se tem alguma coisa a ver, porque é empresário de um que é empresário de outro. É meio gozado, né, Veloso? As coisas são... A gente não pode acusar ninguém. Mas empresário de jogador, empresário de treinador, é umas coisas que eu não... Como é que pode convocar o Matheus Cunha? Que antes de ser convocado, antes de ser convocado, não merecia. Quando foi convocado e foi jogar, também não merecia estar de novo. Mas está convocado. Mas aí não convoca o Gabigol. Não convoca. Que legal. Parabéns à seleção da CBF. Não é a seleção brasileira que eu torço.